Cada um de nós, nos meus países, passamos comunicações de massa para defender os pregúrios naturais de nossos países. E por último, encerrando, nós temos o desafio de sermos mais criativos nas nossas formas de organização e nas nossas formas de luta para poder envolver as amplas massas contra a crise do capitalismo, contra a apropriação que estamos fazendo dos pregúrios naturais. Sem poder as massas, nós não teremos força suficiente para enfrentar o poder do capital. E é essa a provocação que eu deixo para vocês. O que podemos fazer juntos daqui para frente para derrotar o capitalismo dessa crise que nos assola a todos nós do mundo. Muito obrigado.